Eu sou o Marcelo Ambroje aqui, no meio da Bahia da Encerrada, olha que beleza Marcelo! A bordo do caiaque pet reciclado, olha que beleza! A bordo do caiaque pet, olha aí, a bordo do caiaque pet. A bordo do caiaque pet, olha que beleza, olha que beleza, possa dar mais um problema! Eu vou passar do caiaque pet. Então, eu vou passar do caiaque pet. Então, vamos lá. Vamos lá.